Meu povo e minhas povos, há quanto tempo, né? Você não vê minha cara? Pois é, hoje eu vim mostrar minha cara pra vocês. Tô cansada, saí cedo de casa, cheguei agora. Eu fui numa exposição de flores e plantas e suculentas aqui na minha cidade que chama Espor Afroge, sei lá como é o nome. Vou deixar escrito aí pra vocês, vocês vão entender depois porque eu não nasci pra falar esse português estranho não, viu? Português normal eu já falo, falo faltando palavra, faltando letra. Ô meu pai de céu, viu? Tô falando pra vocês, depois que a gente passa dos 40 começa a caducar. Então, eu fui lá. Tá um ambiente bem gostoso, vai ter esse evento, esse final de semana. Começou hoje, né? Dia 25. Vai ter amanhã também. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem direitinho. Vai ter o próximo final de semana. Tem muitas plantas, muitas suculentas. Só que não tem suculentas diferentes não, gente, tá? Aquelas raridades, não tem nada. Tem uns 50 mais comuns, mas o preço tá bom, né? Muita folhagem, muitas flores, muitas orquídeas. E eu consegui gravar, acho que foi 4 ou 5 vídeos. Eu vou colocando na sequência pra vocês. E eu só vim aqui dar um parecer pra vocês porque o restante do vídeo vai ser com musiquinha, né? Porque tinha muito barulho lá, então eu preferi não falar. Porque eu aqui sozinha no silêncio falando já não saio o que preste, mas nem no meio de um monte de gente. Então é melhor eu calada, né? Mas eu gravei pra vocês e vou dividir com vocês pra vocês passear um pouquinho lá comigo. Espero que vocês gostem, tá? E fiquem aí com o vídeo. Vamos acompanhar parte 1, parte 2, parte 3. E por último, eu vou fazer o vídeo das plantinhas que eu comprei pra mim lá, tá? Eu gostei bastante, eu espero que vocês gostem também. Um cheiro cheiroso da Ju. Fiquem todos com Deus. E acompanhem o vídeo até o final que vale a pena, tá bom? Fiquem todos com Deus. 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 Fiquem todos com Deus.